Este tem sido um espaço de reflexão sobre um assunto que é um pouco tabu, parece que as pessoas têm medo de falar do espírito, têm medo de falar da mística, e nós estamos a tentar ressuscitar o tema, percebendo que somos mais do que supermercados e cartões de crédito, somos gente com transcendência, com abertura ao infinito, e estamos a tentar ressuscitar essa plenitude do ser humano, que vai muito para além da materialidade. Exatamente, é isso que a gente quer propor nesta vida maravilhosa que teve o Frei Bernardo de Vasconcelos. O amor visita-nos algumas vezes na vida, se lhe dissermos que não, muitas vezes acabará por nos abandonar, mas a santidade visita-nos todos os dias da nossa vida, e por isso nós temos que repetir, sim ou não, todos os dias ao projeto da santidade. Portanto, na medida em que nós nos compreendermos melhor e nos desenvolvermos integralmente, deixarmos de ser trombóticos, nós não podemos crescer em trombose, nós não podemos desenvolver apenas o físico, desenvolver apenas o conhecimento académico, nós temos que nos desenvolver na nossa integralidade para sermos harmónicos e plenamente humanos, e é isso que nós queremos descobrir, o plenamento humano, o desenvolvimento harmónico e integral da pessoa humana, porque é isto que a realiza e é isto que a faz feliz. Obrigado. 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 Obrigado.